Fala, amigos que falam na IT, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Pop Playtime Capítulo 3, mais no Gallery's Mod. Hoje, estamos aqui no labirinto do terror, onde o nosso objetivo é atravessar esse labirinto inteiro, sem morrer e chegar até aquele helicóptero pra fugir desse lugar. E hoje, nada mais, nada menos, iremos ir contra o nosso querido Catnap. Se liga ali aqui, velho. Hello, Catnap. Pou! Mano, eu quero só ver, velho, esse labirinto lotado de Catnaps e nosso objetivo é escapar dele e passar por esse labirinto com vida. Vai ser... Mano, eu acho que vai ser um personagem mais difícil de todos que a gente vai enfrentar dentro desse labirinto. Então, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogos Estrangeiros, muito mais, escreve-se o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não escreve-se que ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok, mens? Ok, nosso objetivo vai ser atravessar esse labirinto e praticamente, quando a gente for atravessar, a gente não pode morrer por nada, velho. Nada pode matar a gente, porque se a gente morrer, a gente tem que voltar desde o começo. Então, vou invocar alguns Catnaps aqui. Algumas versões do Catnap monstro. Mais Catnaps aqui e mais Catnaps aqui. Eu acho que esse Catnap, mens, ele corre. Eu espero que não. Mas bora ver, mano. Vou desativar aqui. Bora. Começou. Começou, começou, começou. Os bichos estão andando, velho. Caramba, mano. Tem alguns entrando no labirinto, velho. Olha isso. Tô com medo do que pode acontecer aqui, velho. Deixa eu arrumar eles aqui. Ok, eu vou entrar no labirinto, mano. Vamos lá, temos que atravessar com vida, mens. E você? Entraria que se você ganhasse muito dinheiro, tipo, você ganha um milhão de reais. Você entraria nesse labirinto com um Catnap à solta? Comenta aí. Ok, vamos lá, mens. A gente tem que chegar até o helicóptero, mano. Sem morrer, mano. Sem morrer. Opa! Calma, calma, Catnap. Catnap, calma, Catnap. Vamos, vamos, vamos. Uou! Uou! Calma, 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 calma. Pra cá, pra cá, pra cá. Vamos. Caramba, velho. Eu vou morrer, é certeza, cara. Não tem como passar isso daqui de primeira nunca. Calma, pra cá, pra cá. Não! Que isso, velho. O bicho apareceu do nada, mano. Olha o tanto de Cat, mano. Eu só não tô vendo onde que tá a versão do mal deles, né, mano? Deve tá tudo dentro do labirinto. Ok, vou pular aqui de novo. Dessa vez eu vou armado com a minha querida metralhadora ou a minha pistola. Bora. Cara, temos que chegar até o helicóptero, men. Temos que chegar com vida até o helicóptero. Calma. Vamos, eles tão perto. Calma. Vamos lá, velho. Eu tô me cagando inteiro, cara. Porque não é todo dia que a gente entra no labirinto no hotel de Cat. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos, men. A gente tem que chegar até o helicóptero, cara. Se a gente chegar até o helicóptero, a gente sai com vida. Caramba, mano. É muito difícil, velho. Ok, deixa eu calcular a rota. A gente foi por aqui, deu ruim. A gente foi por aqui, deu ruim. Eu vou por aqui agora, velho. Por aqui eu acho que é o lado mais fácil pra gente chegar até o helicóptero. Mas, mano, é o lugar mais lotado de cats, né? Eu não consigo usar essa bolinha, né? Deixa eu ver. Dá pra usar. Se a gente usar a bolinha, a gente elimina os cats, mano. Então, bora. Pulei no labirinto. Ok. Calma. A gente tem que chegar até o helicóptero, men. Precisamos chegar até lá, velho. Calma, respira. Vai devagar. O som tá bem alto. Isso prova que os catnaps estão perto, men. Toma. Boa, foi desintegrado. Ó, o helicóptero tá lá em cima, velho. Tamo chegando. Só bora. Pra cá. Caramba, velho. Tô todo bem desperdido. Não, não, não. Fica parado. Não tá pegando. Meu Deus. Fica longe, catnap. Vamos lá, men. Vamos lá. Estamos chegando perto da torre. A gente tá muito perto, velho. E tem muitos catnaps correndo aqui no labirinto. Pra cá, pra cá. Mano, a gente tá muito perto da torre. Muito perto mesmo. Olha isso, velho. O helicóptero tá bem na pontinha ali. É só chegar, pegar o helicóptero e vazar desse lugar, mano. Vamos devagar. Provavelmente deve ter algum bicho por aqui, velho. Com certeza. Porque até agora não apareceu o Nightmare Catnap. Que, no caso, é aquela versão bizarra dele. Parou o som? O som parou, velho. Acho que tá tudo bem. Meu Deus. Como que eu vou passar nesse corredor lotado? Meu Deus, ele tá vindo. Calma, calma, calma. Ai, caramba. Vai dar ruim. Pra onde que eu vou? Pra cá. Ai, caramba. Vai dar ruim. Não, não. Não, please, 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 please. Caramba, como que eu vou passar ali, velho? O bicho, ele cabe no corredor, men. Ok, eu tô com a arma de desintegrar os personagens. Vou desentregar tudo aqui, ó. Pou. Boa. Vamos, vamos, vamos. Boa. Desintegrou mais dois. Aqui, 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 ó. Desintegrou mais dois. Eu tenho mais duas balas, men. Vou acertar aqui, ó. Nossa senhora. Tem mais um aqui. Eu vou atirar nesse. Sorry, Catnap. Men, agora praticamente o labirinto está livre nessa parte. A única coisa que a gente tem que se preocupar é quando a gente chegar perto da torre. Porque perto da torre é onde que está os Catnap versão monstruosa, velho. Vamos lá. Caramba, velho. A gente chegou muito perto, men. O ruim é que quando a gente morre a gente tem que voltar desde o começo do labirinto. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ó, o São parou, o São parou, o São parou. Está tudo bem, velho. Estamos chegando na torre. Minha preocupação é só os bichos, os monstros Catnap, velho. Catnap. Opa. Para cá, calma. Mano, eu vou puxar a bazuca, velho. Vou puxar a bazuca, mano. Calhão. Não tem nada. Vamos, calma. Ó o barulho. O barulho ficou alto de novo, men. E pior que a gente está chegando muito perto, velho. A torre está praticamente na nossa frente, mano. Vamos lá, 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 vamos lá. Estamos chegando, estamos chegando. Parou a música. É aqui. Calma, respira. Mano, eu estou tenso para cá. Mano, eu estou muito tenso, mano. Chegamos. Conseguimos. Conseguimos, velho. Conseguimos chegar na torre, men. Vamos, 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 vamos. Está ligando, está ligando, está ligando, está ligando. Está ligando, está ligando, está ligando. A gente vai fugir, a gente vai fugir, a gente vai fugir. Vamos, 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 vamos. Nossa senhora, a gente está fugindo, mano. Caramba. Não! Que? Ele atacou. Mano, ele atacou o helicóptero, velho. Eu estava voando com o helicóptero, ele foi lá e atacou o helicóptero e pulou em cima do helicóptero, men. What the fuck? Que isso, mano? Ok. Pelo menos a gente conseguiu chegar até a torre com vida e pegamos o helicóptero e conseguimos fugir da torre. Agora, praticamente, a gente vai invocar vários catnaps, vamos invocar um monte, um exército deles e vamos ver quem é mais forte. Se é o catnap ou outros personagens de pop playtime, cara. Eu vou colocar aqui para desativar o pensamento. Vou invocar vários catnaps. Ok. Invoquei vários. Olha que catnap bonitinho, velho. Muito bonitinho, mano. E agora eu vou invocar vários personagens de outro jogo. Vários Uggs. Hug Wug versus catnap. Se for para ver quem venceria, quem que você acha que venceria? Hug Wug ou catnap? Comenta aí que eu quero saber. Então, 3, 2, 1, vai. A treta. Eles não se atacam. Eles não se atacam, mano. Por que eles não se atacam? Eles não se atacam. Eles não se atacam, velho. E se eu colocar alguém aqui do Hybon Friends? Meu Deus, isso aqui não. Isso aqui. Olha a treta. Nossa senhora, o catnap comeu o bicho, mano. Vamos invocar vários desses aqui, então. Olha a treta. Olha a treta. Catnap devorando todo mundo, mano. Olha isso, velho. Calma. Vou vir aqui. Vou colocar para desativar a inteligência. Nossa senhora, bugou tudo. Pronto, desativei a inteligência dos personagens. Agora eu vou vir para cá e vou invocar outro bicho, mano. Que possa derrotar os catnap. Tem o Box Boo aqui, mano. Só não sei se eles atacam. Vamos testar. Provavelmente não também. Então todos os personagens que são de Pop Playtime, eles acabam não atacando. Ok. Grande teste, velho. Garden of Bamba versus Pop Playtime. É, se for para perceber, os personagens de Garden of Bamba são muito mais fortes que os de Pop Playtime. Olha o tamanho do Jumbo Josh, mano. Com certeza é muito mais forte que um catnap, tá ligado? Mas o catnap é muito mais rápido que o normal. Então vamos ver como que isso vai acontecer, velho. Então eu vou soltar aqui. Eles estão tudo junto ali. 3, 2, 1, vai. Caramba, velho. Que isso, mano. Que isso, velho. É, eu acho que contra o Dog Day e os Garden of Bamba não tem chance. Vamos colocar mais aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa senhora. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo do catnap atacar os personagens, velho. Vamos colocar aqui o Nightmare Hug. Ó, o Nightmare Hug é forte, velho. Tá acabando com todos. Caramba, o Nightmare Hug sozinho tá acabando com todos os personagens imensos. Olha isso. Acabou com todos de Garden of Bamba. Não sobrou um, velho. Não sobrou um de Garden of Bamba, cara. Com certeza o Nightmare Hug é um dos mais poderosos possíveis de Paul Playtime. Ok, agora eu vou fazer um exército aqui louco. Vou colocar aqui os Nightmare Hug. Umas Delight aqui atrás. E uns Smiley Crister. Beleza. Esses são os meus personagens aqui que vão batalhar pra mim. Nightmares Hugs, Delights e Smiley Cristers. E eu vou colocar contra algum personagem bom. Por exemplo, deixa eu ver aqui quem eu posso pôr. Talvez eu possa pôr aqui nosso querido... Deixa eu ver se eu acho aqui um Skib. Vamos ver se eles são bons contra os Skib. Um, dois, três, quatro, cinco. Pelo tamanho eu vou colocar só cinco. Porque olha a diferença de tamanho de um Skib de um Nightmare Hug. É bem maior, velho. Eu vou colocar mais um. Só pra... Boa, boa. Deixa assim. Três, dois, um. Vai. É aqui, senhores. Caramba, mano. Os Nightmares devorou os bichos. Olha isso, mano. Calma aí, calma aí. Deixa a porrada comendo. Vou invocar outro Skib aqui, mano. Vamos invocar esse daqui no tempo. Bora. Os do tempo. Se liga. Eles estão matando todo mundo, mano. Caramba, velho. Não adianta. O Nightmare Hug é muito mais poderoso que todos os personagens que estão aqui. Invocamos vários e ninguém conseguiu matar o Nightmare Hug. Então o Nightmare Hug é o personagem mais poderoso que a gente já trouxe aqui no Gary's Mod no Labirinto do Terror, velho. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos personagens de Paul Playtime, capítulo 3, no Labirinto do Terror. Comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro do jogo. Se é louco por aqui, gosta de Paul Playtime. FNAF, jogador de terror, em geral, é muito mais. Se inscreve-se no canal que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo no YouTube, não é o Chico, se você não buga, entra aqui no vídeo e tem vídeo. Conseguimos chegar até a torre, mas morremos, infelizmente, porque praticamente um catnap pulou na hélice do helicóptero. E o helicóptero caiu. Então é isso, obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Música 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 Música